Muito obrigado, Sr. Presidente. Feito o debate sobre o relatório da Comissão Independente sobre os Incêndios Florestais, é hoje o momento do Parlamento também discutir as propostas que os partidos políticos e os grupos parlamentares quiseram apresentar como sua iniciativa, como suas ideias, e também concretizar algumas daquelas que estão nesses relatórios independentes e que o Governo não tirou do papel. Mas é também momento para lembrar e para confirmar que o Sr. Ministro da Administração Interna, na semana passada, neste mesmo plenário, garantiu que estava tudo pronto. Disse que a diretiva única estava aprovada, chamou ignorantes a alguns deputados ao dizer que a diretiva financeira tinha sido publicada, tentando confundir as pessoas com a diretiva operacional. Foi isso que lhe foi perguntado, quando é que está pronta a diretiva operacional. E o Sr. Ministro tentou enganar esta Câmara. Depois chegou a Petrógono no domingo e aí confirmou que a diretiva operacional seria aprovada em breve, confessava a sua primeira fake news. E depois diz outra, será aprovada no período mais cedo da nossa história. É a primeira vez que aprovamos esta diretiva tão cedo. E eu recordo ao Partido Socialista. Em 2013 foi aprovada a 14 de março, 2014 a 26 de março, 2015 a 30 de março, 2016 a 17 de março, 2017 a 31 de março. Nós estamos praticamente a um mês da época de incêndios, estamos a meio de abril e ninguém sabe quais são os meios operacionais que vão estar disponíveis, que os conselhos vão ter disponíveis, que os bombeiros vão ceder à NPC porque o Governo tem o trabalho atrasado. E Sr. Presidente, e o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro, em vez de estarem neste debate a dar a cara pelo Governo, a dar a sua opinião nestas propostas, pois estarem praticamente um ano sem pôr os pés na Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Sr. Primeiro-Ministro, numa manobra de teatro e de propaganda, convoca todos os comandantes distritais para irem a esta mesma hora, a este mesmo debate, discutir consigo e apresentar o dispositivo. Isto é, propaganda devia estar aqui e devia lá ter ido antes a seguir às tragédias. Devia perguntar ao Ministro da Administração Interna porque é que está tudo tão atrasado mais uma vez. E é por isso, Sr. Presidente, que é preciso aqui referir que a Diretiva Operacional de Meios, que é aquela que diz quantos carros, quantos homens vão estar disponíveis, já devia estar no terreno. É com base nela que as Câmaras Municipais preparam os seus planos de proteção da floresta. E o Governo tenta dizer às pessoas que está tudo aprovado e, na verdade, é o caos. E eu recordo aos Srs. Deputados do Partido Socialista, é que quando passado por esta altura, o Governo estava entretido com o Partido Socialista a mudar os comandantes regionais e os comandantes distritais, a nomear boias do aparelho socialista, é isso que diziam as comissões, era por esta altura, em cima da época de incêndios. Mas Sr. Presidente, o PSD traz aqui também duas propostas muito concretas. Não são de esquerda nem de direita, são propostas úteis, que têm a ver com os mecanismos de apoio à decisão. Que o Governo, até o PSD apresentar estas propostas, nunca falou deles. E ainda por cima há exemplos no país. Basta garantir, o Governo garantir, que as Forças Armadas podem ceder estes equipamentos aos bombeiros. Porque 96% da força que combate o fogo são bombeiros, são elementos da proteção civil e são os únicos que não têm estas ferramentas, tanto custaram ao horário público. Mas falava também aqui daquilo que está a ser feito com a GNR. Srs. Deputados, o Governo anunciou que ia fazer uma aposta em novos 400 elementos da GNR para combater o fogo. O Governo cria um número equivalente de vagas para garantir que esta canibalização não tem impactos no terreno. Mas a verdade, Sr. Presidente, é que não só houve gente que se reformou e o Governo não sabe dizer quantos são, como ainda por cima os relatórios todos dizem que nos territórios de baixa densidade, como o Sr. Deputado bem sabe, há falta de pessoas da GNR. Há conselhos que não têm uma patrulha da GNR ao fim de semana. E todos sabemos, é isto e dos relatórios, que a tragédia de Perógon também esteve muitas repercussões porque não tinha gente suficiente para fechar o trânsito para proteger as pessoas. E Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós não podemos partir para mais uma época de incêndios em que os meios são usados de forma casuística e voluntarista. É por isso que o PSD propõe algo muito concreto, que o Governo venha a desenhar e planeie um plano de utilização de máquinas de rastros que são usadas em miúdo em alguns concelhos, em algumas regiões. Mas não há uma caracterização, não há uma formação. As próprias Forças Armadas não têm informação para fazer isto. Não atuam de noite, enquanto os outros atuam de noite. É por isso que o Governo deve criar estas bolsas, olhar para estas propostas como um incentivo. E se isso já valou a pena para garantir que o Governo não vai fazer, nós ficamos muito contentes. Srs. e Srs. Deputados, o PSD está neste combate para garantir que o próximo ano é bem melhor do que o passado. Nós não desejamos que ocorra mal ao Governo. Nós todos queremos que isto que aconteceu o ano passado não volte a acontecer. E com isso contam sempre com a denúncia dos erros, com as nossas propostas e com a nossa solidariedade para fazer as boas reformas. Jamais contarão connosco apenas para a propaganda. Muito obrigado. Obrigado.